Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente já está tratando de um assunto que cai em instrumental e técnicas de medida e serve também para o nosso dia a dia, que é um macete, como a gente transforma unidades métricas. A gente sabe que no Brasil o metro é a nossa referência do Sistema Internacional de Unidades. E o metro, por sua vez, pode ser composto por seus submúltiplos e pelos seus múltiplos. O metro, o decâmetro, o equitômetro, o quilômetro. O decâmetro são 10 metros, o equitômetro 100 metros, o quilômetro 1000 metros. Já os submúltiplos, o decímetro é um décimo do metro, o centímetro um centésimo do metro, com milímetro um milésimo do metro. E como é que a gente opera isso daqui? Se vocês estiverem em prova e se depararem com uma questão dessa, façam essa tabelinha aqui no rascunho, que vocês não erram mesmo, tá pessoal? Ah professor, mas esse assunto é muito fácil. É fácil, mas vocês estarão em prova. Então qualquer coisa em prova pode se tornar difícil, porque nós não estamos com o nosso psicológico tranquilo, nós não estamos numa situação de conforto, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, transformar 0,37 metro em milímetro. Olha lá, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a coluna do metro, a coluna do decímetro, do centímetro e do milímetro. Eu preciso passar daqui pra cá. Então eu vou pegar metro, vou pegar a vírgula do metro e colocar aqui, ó. Tá? Ou seja, eu tenho metros, então vou botar a vírgula aqui. Cada coluna dessa só comporta um dígito, tá? Um dígito. Então, ó, o zero aqui, o três aqui e o sete aqui, ó. Pra eu passar pra milímetro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula da casa do metro e vou passar a vírgula pra casa do milímetro, ó. Aí eu vou apagar isso daqui, ó, e vou colocar um zero aqui. Eu não posso deixar a casa vazia. Então, 0,37 metro são 370 milímetros, ó. Pode parecer fácil, né? E realmente é. Só que esse macete aqui é o melhor, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Um metro vamos transformar pra milímetro. Prova de tratamento térmico. Pode estar vindo lá no primeiro item do procedimento de quantidade e localização de termopares, né? Deverá existir um termopar para cada metro de junta, de circunferência ou fração. Essa pessoa pode se deparar pra um metro, metro, então. Um metro, ó. Um metro. Vou colocar aqui, ó. Ó. Um. Agora, eu vou passar para milímetro, ó. Boto a vírgula aqui. Preencho com zero as casas, ó. Tiro essa vírgula daqui. Então, um metro, todo mundo sabe disso, né? Corresponde a mil milímetros. Muito interessante, né? Essa fórmula aqui é a mais fácil que tem, tá, pessoal? Esse método. Ó. 230 centímetros. Eu quero passar para milímetro. Ó, a vírgula do centímetro, ó, ela está escondidinha aqui, ó. Tá escondidinha aqui. Então, eu venho aqui na casa dos centímetros, ó. Boto a vírgula e, respectivamente, cada dígito desse aqui, ó, em uma casa, em uma coluna. Agora, eu preciso passar para milímetro, ó. Coloco a vírgula aqui, tiro ela daqui, ó, e preencho com um zero aqui, ó. Então, 230 centímetros são 2.300 milímetros, pessoal. Muito simples, né? Simples, mas poderoso. Na hora de algum cálculo na prova, a gente tem que estar ligado que, muitas vezes, cai 0,8 metro, centímetro. A gente precisa passar isso para milímetro ou passar de milímetro para centímetro, para metro, para decímetro. O que for, tá? Para decâmetro, para hectômetro, para quilômetro. O que for, é só vocês andarem com a vírgula nas respectivas colunas. E aí, gostaram? Não deixem de estar dando like no vídeo, se preparem para as provas. Quem estiver precisando aí de treinamento, de aulas particulares, o meu contato está no WhatsApp no final de fechamento desse vídeo. Esperem o vídeo acabar, vai ter uma vinheta de fechamento ali com o meu número do WhatsApp. Agendem suas aulas, aulas online, treinamentos presenciais para quem já está com provas marcadas. Agendem seus horários, ok, pessoal? E rumo à certificação. Bom estudo e até lá!